É porque a gente vê todo um processo que o hip hop era dos meninos. Ele começou muito menino, 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 menino. Total. Vocês estão evoluindo, eu acho que vocês estão evoluindo demais. É igual, por exemplo, a gente pensa assim, é normal a Cléo vir aqui e tal, mas ó, já os caras, igual o seu viadalho, tipo assim, a gente vê o carinho que vocês estão tendo. E antigamente não era, a gente era vocês, era vocês. A gente que lutasse pra se adaptar ao mundo de vocês, né? E hoje em dia já tá, eu acho que tá muito legal, velho. É, quando eu falei que eu ia dar uma, talvez, de advogado do diabo, era justamente pra mostrar um contexto da época. Realmente, o rap era muito machista. Você vê, ó, por exemplo, eu vi uma entrevista, eu sempre cito o Brown, mano, acho que eu sou muito fã dele, mas ele falou, velho, que se Racionais, aquelas músicas que o Racionais fazia, que muitas vezes falava alguma coisa, hoje em dia eles iam ser massacrados, mano. Porque o rap era outra parada, mano, entendeu? Outra visão, era outro momento, entendeu? Pô, não foi legal, né? A gente hoje... Porque também era vivência de vocês, né? Aquela negócio, tipo assim, que fala muito, o hip hop vem muito do lance daquela prostituição, do negócio, que as meninas, no caso, direitinhas e tal, mais mocinha, a gente fica meio com aquele moralismo. Mas os caras estavam na sujeira, os caras estavam no... Tanto que os clipes dos rappers, sempre as mulheres cubunas, não que eles são objetificando, é porque os caras estão lá no puteiro mesmo, os caras estão lá no bagulho louco acontecendo. Então, tipo assim, a galera do hip hop, ele vem dessa coisa suja, que a gente mocinha, no caso, fala, a gente num contexto geral, vê como, eita, o que os caras estão fazendo? Mas é uma parada que a gente não... É a vivência. Ah, e eu vou mais além ainda, porque quando se fala... Agora eu vou ser advogado de vocês, tá bom? Quando a gente se falava, muitas vezes, das mulheres de uma forma pejorativa, era como se a gente estivesse falando também de um cara, porque a gente entendia de que forma. Tem homem filantroa, e tem mulher... Eu vivi pra ver isso, tô amando esse podcast. É isso. Não, é tipo isso. Tá bonito. Quando você cantou cabra de peia... Reparação histórica. Tá ligado? Não foi pra um cara? É. Então. Aí, não tem... Mulheres cabra de peia também? O quê? Tem. Ou não tem? Não sei. Não, vai ter... E mulher nunca tem. É a mesma coisa, vai ter político bom, vai ter político ruim. Não, mas aqui, ó, mas no caso... Pastor bom, pastor ruim. É, não. Vai ter padre bom, padre ruim. Então é isso. Isso aí, eu sei onde você falou, é o que a gente vê, né? Só que nem é passar pano, mas o que que rola? O que que... No meu papel, né? Tipo assim, Cléo e Street, como é que é o meu papel? Às vezes eu vejo errado, se ligando na ideia. Às vezes eu vou ficar, caralho, que grave. Só que, de uma palavra que eu der, vai desandar pra aquela pessoa, entendeu? Tá entendendo? E aí, não é que eu tô passando pra uma palavra, eu falo assim, ó, ó, entendeu? Se liga nisso e nisso, e você se liga nisso. Então, o conselho que eu dou, assim, mais sem ser uma coisa mais... Sem ser parábolas, como eu acabei de fazer, é falar assim, menino, se a menina não tá muito legal, é banda, sei lá, não sei se ela tá meio, sei lá, velho, tem outros mil mulheres no mundo. Então, tipo assim, se essa não tá boa pra você, eu tô com um caso próximo que eu tô levando tanto do menino, da menina, infeliz sabem que são, se eles estiverem assistindo, enfim. Eu tô com vocês, tanto com o menino como a menina, que eu não quero o mal pro menino e também não quero o mal pra menina. Mas, tipo assim, a menina tá vivendo escondida há um ano, né? E o menino tá, ela tá morta. E eu tô, eu entro na mente dele e entro na mente dela, porque na mente dela ela tá assim, onde ela tá, ela vê esse menino. E esse menino, ele, tipo assim, ele tá caçando, a hora que ele achar, vai. Então, eu já pensei, eu falei, cara, vai ver sua vida, vai ver... Então, esse lance do rap de falar, assim, com a... Eu, eu, esse lance meu que eu falei, por exemplo, vou dar o exemplo que eu tô aqui com vocês. Por exemplo, essa, essa, eu vi um cara batendo, um amigo meu, batendo na menina com a barriga enorme e escutando a música do Jamaica. Né? Do Cala Boca Bebel, não sei o que lá. Ele, tipo assim, é isso mesmo. Tá entendendo? Então, assim, de uma palavrinha, véi, tá ligado? A gente pode ferrar tudo. Então, assim, eu, eu tenho muito esse compromisso, tipo assim, a Cleo Street, eu tenho alta visão de outras coisas que rolam aqui, pô, e tal. Mas o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que, porque se eu der uma brecha, eu, eu mesmo, lasco as meninas, entendeu? Eu não posso fazer isso. Um pouco mais além, por exemplo, porque a gente chegou num ponto aqui que é sériozão, 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 por exemplo, é... Mas só brinca a gente, eu gostei. Mais do que, por exemplo, ah, o Jamaica cantava, não, foi o Jamaica, não, foi o Cavalo que cantava, e tal, 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 ou não, o rei não cantou. Bom, eu creio que todos, todos os homens, é, devem, desculpa, as mulheres. Tipo, reparação. Porque de uma maneira direta ou indireta, ele sempre teve esse pensamento, porque foi, é cultural. É cultural. Eu vou falar Brasil. É, é, é... É, é, é... Mas vamos falar, vamos falar que Brasil, a gente mora patriarca. Cultural, esse machismo. A gente cresceu dentro disso. Homens e mulheres, né? Assim, as mulheres também, é, é, a gente foi criado nesse contexto. É, isso e sobrou pra mulher. Sobrou até pra mulher, porque antigamente, até eu teve um tempo que eu falava assim, como é que uma mulher pode ser machista? Ela fala, caramba, como é que uma mulher pode ser machista? Ribas, as meninas, esse igual é esse lance da rivalidade feminina, isso aí, não tem nada mais machista que isso. Tu vê as meninas, tipo assim, eu, eu, Cleo, eu prego muito assim, galera, igual eu fazia com Dona Zaheim, eu não falei nenhuma vez Dona Zaheim, nem um podcast, mas vou falar agora. Tipo assim, igual eu falava, gente, não vamos, não vamos separar. Independente que eu sou A, você B, cada um tem uma visão, eu curto forró, você, não interessa. Não vamos separar. Por quê? O Dudu não separar, eu vou falar agora, pela primeira vez. Porque, velho, tu vê grupo de mulher vingar, na boa, grupo de homens, a gente tem um monte. Você vê grupo de mulher mesmo, grupo, né? Tipo assim, duas duplas sertanejas, não. É grupo mesmo, as meninas e tal. Umas cinco, quatro, seis. A gente não vê. Você vê grupo de mulher vingando no rap? Então, eu não vejo. Salve, salve, rap mania. Salve, família. Bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Corre, faz teu corre, mano. Corre lá. Faz teu corre. Inscreva-se aqui no sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Pais! Pais!